O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, pique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos lá no oficial e eu fui! Horóscopo do dia de hoje, horóscopo do amor, trabalho e saúde. Tudo bem com você, meu ser de luz? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon, quero ler para você agora o que a astrologia tem para falar através do seu signo. Bora para cima? Bora, chegamos na segunda quinzena de setembro, que você realmente possa cumprir suas metas, seus planos e tudo que você queira fazer, você consiga, tá bom? Eu quero mandar um abraço para os nossos fiéis leitores! Aladino Araújo, Paula Carmo, Cláudia Raimunda, Ana Paula Correia, Edilaine Fátima, para vocês, meu beijo! Meus seres de luz, todo mundo que perdeu aí dois, três, quatro minutinhos olhando o horóscopo, obrigado de coração, tá bom? Gente, repita o mantra, não se esqueça, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz, escolha ser feliz pelo amor de Deus, escolha todos os dias ser feliz no amor, ser feliz no trabalho, ser feliz, encher a carteira de dinheiro. Não importa se no trabalho o ambiente é ruim, se você ficar mentalizando isso, pensando isso é pior, fala para você mesmo, eu escolho trabalhar num ambiente bom de trabalho, eu escolho ter um marido maravilhoso, eu escolho dar aquele beijo na boca gostoso, escolha ser feliz, meu ser de luz. Gratidão sempre, vem comigo, horóscopo do dia! Horóscopo, sargitário, pela manhã você estará mais animada para sair da rotina e fazer algo diferente no trabalho, mais um atrito entre Vênus e Urano, faz com que você precise redobar a atenção nas tarefas, que rotina tenha cuidado para não deixar ninguém te passar para trás, tá bom? Se tem plano de viajar, já redobre a atenção e planeje bem cada passo para assim evitar imprevisto, especialmente se quiser manter a saúde em dia, tá bom meu ser de luz? Ao invés de acreditar na sorte, a dica é fazer a parte e manter a vigilância, mas nada de desanimar, o bom aspecto entre Lua e Marte animam poucas coisas e avisa que um programa com amigos conta com boas energias. A entrada da Lua em Virgem de estar com seu lado ambicioso e pode dar um empurrãozinho na carreira à tarde. Você e seu love podem sim se divertir muito juntos, mas talvez seja preciso criatividade para fazer isso em casa. Se você é de sargitário e está solteiro, afinidade amorosa com sargitário, com aquário, com touro e com virgem. Para você, meu ser de luz de sargitário, se a leitura fez sentido para você, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, não se esqueça. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que você ama, te ama em dobro, tá bom meu ser de luz? Gratidão sempre! Que tal fazer seu mapa astral por apenas R$ 24,90? Isso mesmo que você ouvir o mapa é direcionado para questões sentimentais, relacionamentos, descobertas na vida profissional e familiar. Se conheça melhor, já está aí no meio do ano e você não vai fazer seu mapa astral? Se conheça melhor, pare de sofrer no trabalho, no amor, na família, compreenda. Primeiro você tem que se conhecer para depois ser feliz. Os problemas estão aí. Você sabe por quê? O mapa astral revela quem você atrai e quem você realmente quer. Quem você atrai é diferente de quem você realmente quer. Pense nisso, R$ 24,90 no boleto ou cartão. Vem comigo, eu vou interpretar seu mapa astral. São quase 50 páginas falando sobre a sua vida. É uma descrição completa sobre você. É feito à mão, um a um. Você vai se conhecer melhor e vai ser feliz. O mapa astral te ajuda nisso. O que a gente falou é diferente. É mentira. O mapa astral sim te ajuda nisso. Não é porque você é de leão que você é assim, assim, assado. O mapa te mostra como você é exatamente. Esqueça signo. Foque no mapa e se conheça melhor. Não é porque você é de álice que você é barraqueiro. Isso não existe, gente. O mapa mostra cada planeta e como você age. E você vai se conhecer melhor e vai ser feliz, tá bom? R$ 24,90 boleto ou cartão. Vem comigo. O WhatsApp está na tela. Fala diretamente comigo, tá bom? Beijo, meu ser de luz. E aí E aí E aí E aí para 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 tudo você gostou clica no sininho inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 595 9 no youtube também no facebook eu sou maicon aquele beijo de abençoado e eu fui e aí